O que é o ministro da Agricultura? As queimadas na Amazônia é deles, mas agora eles estão querendo expulsar, estão dizendo que vão expulsar, mas enfim. O que falta na nossa democracia, ou não só na nossa, porque acho que isso é algo mais global, o que falta ser incorporado na democracia para atender esses anseios da juventude? Eu quero dizer, a gente ouve um momento da internet em que lá atrás se chamava, agora se chama de internet 1.0, onde a gente só consumia e tal, até que alguém teve uma sacada e falou, não, pô, dá para criar um negócio aqui que a pessoa comenta e o outro responde e aí foi a tal da revolução 2.0 da internet e tal. E isso me parece que mudou não só o modo como as pessoas usam a internet, mas o modo como as pessoas veem o mundo mesmo. Hoje em dia não dá para marca nenhuma, para jornalista nenhum ficar sem ouvir aqueles telespectadores ou os seus leitores, enfim. A democracia me parece que é uma estrutura mais antiga, mais um elefante que se mexe mais lentamente. Como que você acha que... o que você acha que precisa ser feito para que ela absorva um pouco dessa... Eu acho que o mais importante em relação à juventude é dar voz à juventude. É muito menos falar para os jovens do que botá-los como protagonistas, né? Tem uma questão também, por que essa juventude também se deixou levar, às vezes... Não vou usar a palavra alienação porque eu não acho que é isso, mas... Vamos imaginar... Bom, eu nasci em 1971, né? Eu... 14 anos, 15, quando você começa a prestar atenção nas coisas, o Brasil já estava entrando na democracia para valer. Já estava caindo a ditadura, Charney, Plano Cruzado, ia ter eleição, teve a eleição em 89. E aí eu vivi 30 anos de democracia, achava que a democracia brasileira era muito sólida. Agora, você pega uma pessoa que, por exemplo, nasceu no ano 2000, né? Ela não tem essa memória de que a democracia foi conquistada, de que as coisas... Que muitas pessoas tiveram que lutar para conquistar direitos, etc. e tal. Tudo já estava dado de bandeja. O que que era o poder instituído, né? Uma pessoa que nasceu em 2000, o Lula assumiu a presidência, ele venceu a eleição em 2002, tomou posse em janeiro de 2003. Então, o poder, a representação do poder, e todo mundo, de alguma maneira, sempre acontece o poder, foi o PT a vida inteira, né? Essas pessoas, elas foram contaminadas por um discurso de ódio que foi plantado insidiosamente na sociedade brasileira. E aí eu me lembro dessas páginas de Facebook revoltados online, os Mamãe Falei, esses caras desse tipo que a gente nem sabia que existia, a gente que é mais velho, e quando a gente foi ver, já tinham feito um estrago muito grande. Evidentemente, as plataformas de tecnologia também causaram um estrago muito grande. Não acho que isso aí tenha sido por acaso. Não acho que essas páginas tenham alcançado o alcance que tiveram em 2013 espontaneamente. Eu acho que teve muito dinheiro, muito dinheiro de empresário. Acho que as próprias plataformas de tecnologia também estimularam, vem para a rua, MPL, todas essas coisas que plantaram essa desgraça no Brasil. E hoje eu passo a ter cada vez mais convicção em relação a isso. Porque, por exemplo, ontem, dias atrás, a Hillary Clinton deu uma entrevista dizendo olha, o Facebook precisa ser punido por ter contaminado a democracia nos Estados Unidos. Então, se ela, lá nos Estados Unidos, fala disso, se a gente percebe que o Brexit também é uma construção do discurso de ódio, o Bolsonaro é uma construção do discurso de ódio no Brasil, a gente talvez se dê conta de que pessoas que ainda não tinham uma formação política, que não tinham a consciência de como foi duro conquistar a democracia no Brasil, nem eu tinha essa consciência, porque, falando muito francamente, eu já nasci num período de transição democrática, e já falei algumas vezes que a minha grande decepção com a sociedade brasileira foi perceber que a democracia era tão frágil, porque eu acho que o Brasil só progrediu em 30 anos de democracia, e o retrocesso está sendo brutal de 2016 para cá. Então, eu acho que assim...